Música Salve galera, tô com o Cláspilet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mano, vários bugs tá, notícias muito boas aqui sobre o jogo, beleza galera? Só que o intuito dele aqui vai ser o foco no bug desta caixa do pacote do dia do trabalho, tá? Acabei de soltar um vídeo galera, eu comprei esse pacote aqui, beleza? Ganhei de primeira, eu ia testar, eu falei no vídeo lá que eu comprei a caixa para testar o bug né galera? Porém eu ganhei ela de primeira, eu falei, ah mano, eu vou ficar com a premiação aqui, fui e fiquei né? Aí falei para a galera utilizar o bug lá né? O grande Hendrick Rodrigues aí mano, o moderador aí dos grupos aí do WhatsApp, das lives, beleza? Ele foi e comprou, mostrei lá o vídeo O bug vai funcionar da mesma forma do bug das modificações Para você escolher as modificações aqui nesse pacote, tá? Dá para você escolher Ele vai funcionar da mesma forma desse, para você pegar as modificações, certo? Para você pegar o pacote aqui, o cofre também vai funcionar, tá? É o mesmo, tá galera? E tem outro bug na caixa da extração, vou explicar um pouquinho mais sobre esses outros bugs aí Porém você vai encontrar eles da mesma forma, ele é um bug secreto, tá? É o seguinte, tá galera? Esse cofre aqui, mandando mais um salve aí para o Hendrick Ele comprou uma caixa, tá? Aí ele foi e fez o bug, tá galera? Ele abriu a primeira vez, não veio a casa do passarinho Abriu a segunda vez, não veio a casa do passarinho Aí na terceira tentativa, ele conseguiu aí o prêmio tão desejado aí Nesse pacote do dia do trabalho, né galera? Então esse bug aí vai funcionar para você pegar esse item exclusivo aí para você Porém, você vai ter que comprar aí a caixa, né? Só que você não vai precisar comprar seis caixas Que é o máximo que você consegue comprar aí Se você não ganhar de primeira, não tiver sorte Que eu tive, né? E muitas outras pessoas aí tiveram também, né? Então com uma caixa é só, você já vai conseguir a premiação garantida, tá? Então para você poder estar assistindo o vídeo na descrição Vai estar o link do grupo do WhatsApp Para você poder estar entrando, interagindo Só entrar no grupo aí, tá galera? E pedir o link, tá? Você pode estar pedindo o link Você pode estar marcando algum ADM Eu também estou em todos os grupos Você pode estar me chamando do PV E já pede todos os links aí dos bugs Eu já mando já todos os bugs aí para você Fora esse, já mando esse entre outros aí, tá? Só que o vídeo, eu vou estar ensinando, galera Eu não gravei o vídeo fazendo o bug nessa caixa aqui Ele vai funcionar da mesma forma da caixa do pacote do esconderijo Então eu vou mandar os vídeos aqui para Ensinando vocês a bugar esses aqui, tá galera? Ele vai funcionar da mesma forma dessa da caixa aí Do dia do trabalhador, tá? Ele funciona da mesma forma do arquivo Então se você não sabe de nenhum desses, tá? Então bug no arquivo de projetos Saros, beleza? Se você não sabe, entra aí, beleza? Nos grupos aí, pede No Discord, vai estar na parte de avisos, certo? Grupo do Facebook também vai estar lá em conteúdo de destaque Ou em avisos Instagram, Instagram não tem como mandar link, né? E no Telegram Telegram vai estar aí também, tá galera? Todos os grupos aí Acho que são esses aí os grupos Tá tudo na descrição aí, tá galera? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, beleza? Os bugs são esses, então Tem o do arquivo de projetos Saros Pra você poder pegar o cofre E tem aqui da extração também, tá? Ele funciona... Mano, são quatro bugs em um, tá? Ó, aqui esse pacote da extração também, galera Você consegue bugar ele E escolher as recompensas aqui Que você quer Se caso você ganhar um item aqui que você não quer Você vai fazer o bug E vai pegar aí outra recompensa nova, tá? No vídeo eu falei também Que eu não tinha testado com as caixas ali Você assistir vai lá Que eu abri a caixa do infinito, né? Funciona com qualquer caixa Aqui das caixas de mensagens, beleza? Então tá aí, galera Mano, considere deixar o likezão aí Pra fortalecer Que isso ajuda demais aí o canal Deixe seu comentário Compartilha aí, mano Com geral, mano Pra fortalecer aí no crescimento do canal Beleza? Se tiver alguma dúvida Deixa aí, tá, galera? Então é basicamente isso Você vai comprar uma caixa Vai fazer o bug, tá, galera? E vai com a caixa Você consegue pegar aí A recompensa máxima, tá bom? Então tamo junto Grande abraço aí E fui!